E a bola continua a rolar no futebol paulista. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala, galera Santar, chega tudo bem com vocês? Uma ótima tarde a todos vocês que acompanham no meu canal. Eu sou o André Leite Corrêa, jornalista, concedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui para falar de Santos, porque aqui se fala de Santos. Tudo bem com vocês? Quero, antes de começar a falar de Santos aqui, mandar um abraço aqui para o querido Alex, frutuoso da Boc News TV, do canal 10, que fala do Santos Futebol Clube. Também com o Felipe Camargo, lá de Ouro e no Peixe. Participei junto com eles agora de manhã, do Sporting Destaque, na TV Boc News, para toda a bachada Santista. Muito legal. Sempre falar de Santos é muito bom, ainda mais discutir com gente que conhece, que está no dia a dia do Santos ali, é sempre bom demais, mais enriquecedor e é um prazer ter que convidá-los agora para... O Alex já é de casa, mas o Felipe, será uma honra ter o Felipe participando conosco aqui a qualquer momento no canal Aqui Se Fala de Santos. Bom, gente, vamos começar. Antes de falar de Santos, deixa eu dar uma dica para você que está procurando emprego, hein? Olha só, dica importantíssima pessoal de Osasco. O Outback é aquela empresa, restaurante lá, australiano, que fica no shopping, e está contratando na Grande São Paulo. Vamos lá. Osasco. Você que mora em Osasco. Tem vaga para técnico de manutenção e para pessoas com deficiência. Também tem vaga na capital paulista, na unidade do shopping Boulevard Patuapé, na Zona Leste. Vaga para auxiliar de limpeza. E na unidade do Outback do shopping Cidade São Paulo, na Zona Sul, também está contratando auxiliar de limpeza. No shopping Pátio Higienópolis, na Zona Oeste de São Paulo, também tem vagas para técnico de manutenção para loja. Quer se candidatar? É só acessar o site do Outback. No final da página tem o link. Então, tem um... Está pequeno, mas lá no centro da página, carreiras, clique, nem, depois em vaga. Pronto. Vai aparecer a lista lá com todas as oportunidades de vagas que o Outback está oferecendo. Então, não perca tempo. Você que tem, cumpra esses requisitos aqui. O Outback está contratando, principalmente você que mora na Zona Leste, você que mora em Osasco, na Zona Sul de São Paulo e na Zona Oeste. Fiquem atentos. A gente vai trabalhar, porque é sempre muito bom. Gente, seguinte. Teve reunião hoje de manhã na Federação Paulista. E o governador Dória deu uma entrevista aí também falando que continua o futebol por enquanto. O CBF já deu uma entrevista hoje de manhã falando que os protocolos são seguros, que isso não vai atrapalhar o andamento do futebol. Então, enfim, que ela garante, quer a permanência, a manutenção das suas competições. Portanto, o Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, deve seguir normalmente, tá certo? Sendo assim, o Santos joga no sábado contra o Vila Belmiro. Olha só. O Santos ontem venceu a equipe do Deportivo Lara pelo placar de 2x1 na Vila Belmiro. É, tinha gente falando que ia segurar. Não é bem assim. O futebol tem uma coisinha que é antiga. Você tem que combinar com os russos. No caso, com os venezuelanos, né? E o que aconteceu foi que o Santos encontrou dificuldades. O Santos teve algumas oportunidades de fazer gol. Não fez, né? Agora, o time jogou, mostrou uma evolução. O time que jogou contra o São Paulo, óbvio. O Gramado da Vila Belmiro, bem melhor, em melhores condições, do que eu vou dormir no sábado, principalmente no primeiro tempo. Mas o time mais solto. A molecada já fazendo essa bola correr, triangulações. Vinícius Balieiro jogando improvisado na lateral direita. Ele entrou ali com o Marcos Leonardo. O Ângelo jogando muito bem no primeiro tempo. Eu gostei do primeiro tempo do jogo contra o Deportivo Lara. Só que o gol não aconteceu. E como o gol não aconteceu, o time começou a avançar, avançar, avançar. E foi abrindo a possibilidade do Deportivo Lara, que por algumas oportunidades teve chance de fazer gol. No primeiro tempo, não fez. Virou 0x0. No segundo tempo, o Santos encontra um gol logo de cara. Um gol do Vinícius Balieiro. Uma jogada muito bem tramada ali com o Vinícius Balieiro. O Santos fez uma bela jogada. Lançou o Alisson. O Alisson avançou e cruzou. A bola ia para o Marcos Leonardo. Mas pegou o zagueiro e sobrou para o Vinícius Balieiro. Conferiu 1x0. Beleza. Maravilha. Agora ficou tudo tranquilo. Não. Escanteio. O Deportivo Lara. Zagueiro. Volante. Atacante. O goleiro. Olhando. Deportivo Lara empata. E aí... Não vou ter que falar. Não tem jeito. O goleiro tem que sair. Se vocês olharem o gol. Está no meu Twitter. Arroba Vanderlei. Correia. Um gol. Em outros anos. O João Paulo ficou dentro do gol. A bola entra na pequena área. O João Paulo dentro do gol. Falhou. O Antares tinha passado da bola. Vinícius Balieiro. Lucas Braga. Falharam também. Então tem uma coisa assim que futebol na pelada você já fala. Cara, não tem bola parada. Você tem que marcar. Você não pode marcar a bola. Você tem que marcar o jogador. Marcar o atleta que está sobrando ali. A bola vai passar. A bola vem ali. O goleiro vai nela. Teoricamente ele teria que sair. Porque os goleiros do Santos têm um problema com a saída de gol. Mas tudo bem. Vamos corrigir isso aí aos poucos. Mas os zagueiros. No sábado a gente teve um problema de gol. Primeiro gol com São Paulo. A zaga ficou olhando. O Santos que estava marcando o Sara lá. Não subiu. Não marcou ninguém. Ficou marcando a bola. Fica ouvindo a viagem na bola. Pronto. Aí a bola bate. Ele fica assistindo. Ele vem de pé para o cara fazer o gol. Pô, não dá, né? É um pouco de malícia também no futebol. Pô, isso aí. Tudo bem que são meninos e tal. Mas estão jogando bola. É pelo menos uns 10 anos ele já jogou a bola. Né? Tem que aprender, pô. Pô, 2021. Marcando bola? Não dá, né? Enfim. O Santos tomou gol de empate. E chegou depois ao segundo gol. O Kaique, zagueiro, que entrou no lugar do Luiz Felipe. Fez uma bela com a partida. O Santos acabou vencendo com dois alunos aqui no deputivo lá. Poderia ter feito o terceiro. Pirani entrou. Fez um... Ia fazer um belo gol. Mas o goleiro estava lá. O Jamota, né? Que todo mundo mete o pau no Jamota. Mete o pau no Jamota. Ele entrou. A primeira bola do Jamota ele colocou na cabeça do Kaique. Fez uma bela partida de cabeça. Ele fez dois a um com o Santos. Os dois gols estão lá no meu Twitter. Arroba Vanderlei Correia. É só você acessar lá. Foi o ideal? Não foi. O importante. O Santos venceu. O ideal era não ter tomado nenhum gol aqui. Porque tem gol qualificado. No jogo da volta lá na Venezuela, em Caracas, na terça-feira que vem, se o Santos perder por 1x0, o Santos está fora. Da Libertadores está fora da Copa Sul-Americana. Ou seja, não temos a certeza se volta o Marinho, não temos a certeza se volta o Pará, não temos a certeza se volta o Madson e nem o Caio Jorge. Então, atenção, principalmente com essa bola parada. O Ariel Lange já sabe que vai ter que trabalhar isso aí. Agora, eu acho que o Santos tem condições de ir lá e vencer essa partida. Venceu agora. Vai ter um jogo concluído no ano no sábado. Ir lá no sábado e na terça-feira que vem. E vencer e voltar classificado. É o que a gente espera. É o que a gente espera. Mas, futebol é futebol. O jogo é jogado, não paria pescado, como já dizia o Joarim Soares. O que importa é bola na rede. Tem o que fazer o jogo. Não adianta criar, não adianta fazer jogadas e efeitos se a bola não entrar. A bola tem que entrar, cara. Então, é uma jogada bonita, isso e tal. Aperta, tal. Mas tem que ter, caprichar na hora de meter a bola no barbante ali no barbante. Porque senão, velho, o outro time cresce e aí vai. Enfim, o Santos venceu por 2x1. Agora foca as atenções aí no campeonato paulista. No sábado, no conflito ano. E viaja no domingo pra enfrentar o deportivo lá. Então, eu espero que aí que seja uma vitória. Hoje tem live às 19h. E enquanto marcado aqui no canal aqui se fala de Santos, fique ligado nos YouTube Shorts aqui, tá bom? Ah, só lembrando, você que não conhece ainda, tem o Futebol Team Game. Entra aqui, tem o link no meu canal aqui. Você que gosta de jogar futebol, eletronicamente, pelo computador, jogo fácil de você montar, você enche o seu atleta de habilidades físicas ali, pra que ele seja um craque de bola. E, enfim, escolhe o seu atleta ali, entra pelo Facebook, é só clicar nesse link aqui, você já é direcionado automaticamente, cria o seu perfil e monta e joga muito. É muito gostoso jogar isso de novo. Eu que não conhecia, tô jogando agora, tô patulando, tô gostando muito, gostando muito de jogar esse futebolzinho aí pelo computador. Forte abraço pra vocês, ó! Pra cima dele, Santos. Hoje às 19h tem live. Tchau, tchau!